Carro V10, agora aqui na 15 de novembro, porque eu estou na Vox Volkswagen Liga Zero Kilômetro, parte integrante também do Grupo Barigui, que preparou um pacote de ofertas imbatíveis. São os veículos que nós vamos mostrar agora na tela, que estão na promoção, para que em 72 horas o cliente venha para a Vox Volkswagen e faça o melhor negócio. Bom dia, Pablo. Com certeza, Fábio. O melhor negócio sempre vai ser no Grupo Barigui. Vem para cá, vale a pena? Não dá para perder a oportunidade. Olha a primeira oferta que tem para você, Saveiro Pepper completa. É este veículo que você está conferindo agora, é este veículo que está disponível. Cabine estendida de R$ 74.800,00 por apenas R$ 65.000,00. É um mega desconto, Pablo. Somente R$ 65.000,00, Fábio. Isso mesmo. Vale a pena você vir para cá, para a linha zero quilômetro da Vox Volkswagen. Tem também Cross-Up TSI de R$ 60.990,00 por apenas R$ 56.000,00. Só R$ 56.000,00. Agora, olha só as outras super ofertas. Upmove. Este é um TSI com Maps More de R$ 59.400,00 por apenas R$ 53.500,00. Só R$ 53.500,00 não dá para perder a oportunidade. Mais uma super oferta, Gol Comfort Line 1.6. É o mais top da categoria Rodas 16. Este, na cor branca, de R$ 59.990,00 por apenas R$ 54.900,00. Só R$ 54.900,00. Quer um outro? Quer na cor preta? Eu tenho este para você. É o mesmo Gol Comfort Line 1.6,00, só que com Rodas 15. Este de R$ 59.000,00 por apenas R$ 53.900,00. Só R$ 53.900,00. É o mega feirão saudão do Grupo Barigui, trazendo ofertas imbatíveis para você aproveitar. São 72 horas que você tem para aproveitar, para correr para uma das lojas do Grupo Barigui e fazer a melhor negociação. Agora, olha só esta outra super oferta. Move Up My Emotion, este de R$ 55.900,00 por R$ 49.990,00. Apenas R$ 49.990,00. É o mega feirão saudão do Grupo Barigui, Fox Connection. Este é um completo 1.6 da Emotion, de R$ 62.250,00 por R$ 55.900,00. Não dá para perder a oportunidade. Agora, olha só este Passat, modelo Highline 2.0 TSI. É o mais top da categoria. Este tem interior caramelo, vai com teto solar, mas câmbio automático de R$ 189.000,00 por R$ 169.000,00. Só R$ 169.000,00. Agora, olha esta Space Fox. É uma Highline Emotion. O ano dela é 2017, de R$ 87.190,00 por R$ 75.990,00. Só R$ 75.990,00. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos esta Tiguan 1.4 TSI com teto panorâmico. O ano é 2017, é zero quilômetro, de R$ 139.295,00 por apenas R$ 129.000,00. Mas, Pablo, eu quero reservar o veículo agora. Manda o WhatsApp que está na tela agora e faça a reserva neste momento. Isso mesmo. Manda o WhatsApp para nós, que a nossa equipe está toda, é preparada para o melhor lhe atender. Serão 72 horas com estas ofertas para estes veículos que foram aqui disponibilizados. Como você falou, somente estes veículos neste preço. Vale a pena. Não dá para perder a oportunidade. 72 horas de loucura total aqui na Vox Volkswagen, integrante também do Mega Feirão Saldão do Grupo Marigui. Então não perde tempo e vem pra cá.